E pessoal, o meu filho fala é o Thiago Estamos aqui, galera, fazendo mais gameplay pra vocês De Call of Duty Black Ops 3 Então, bora aqui, galera Tá fazendo mais gameplay pra vocês De boas, beleza? Bora aqui, bora aqui E vamo, que vamo Galera, eu criei outro perfil Quer dizer, eu nem tinha, né? Eu nem tinha um perfil Então, eu criei outro perfil Com tudo no meu nome Então, e daqui é uma nova conta Então, o GTA Eu tô no level 5 Então, vamo começar aí também Tipo, o GTA é começando desde o começo Mostrando pra vocês aí também Então, a gente vai tá fazendo Muitas coisas no GTA Porque é muito difícil Então, a gente já tem Eu também já criei outra conta Com o Rainbow Six Então, eu já criei E eu já criei E eu vou tá trazendo Gameplays de FIFA 16 Deixa aí nos comentários Se vocês querem FIFA 16 E eu tô jogando aqui, galera Fortuna Fratura Fratura Deixa eu me lembrou Deixa aí nos comentários Que eu traga a Gameplay de FIFA 16 Que eu sei que eu tô jogando meio mal, galera Mas é porque eu tô meio desacordumado faz tempo que eu não jogo esse jogo Faz tipo uns dois meses que eu me trago pro canal Porque eu mesmo Que eu me lembro Mas é isso aí Eu espero que vocês entendam E é nóis, galera Vamos tá matando um monte de gente aqui Boa Bom, galera Então, eu espero que eu volte aqui embrasado Vou tá trazendo FIFA aqui com meu irmão Com o Rafael Vou tá trazendo FIFA aqui com o Rafael aqui De dois Não na minha casa online mesmo Multiplayer Beleza? Vou tá trazendo com meu irmão Amigo meu Mano, a gente tá matando todo mundo É não muito Ah, entrou Agora que tem que ter postado Parece que ele ia mudar A gente não nota, né? Ah, agora eu esqueci Mostra Avala É tipo como eu tiver que me empurrado Bom Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado A minha rapididade Galera Galera, o que vocês acham? Galera, o que vocês acham? O que vocês acham? Eu compro o Bully Bully Para tá fazendo gameplay Tipo Só de live Ou eu compro Um project card Deixa aí nos comentários Galera Galera, o que vocês acham? O que eu faço? Eu compro o Bully Mas Galera Eu vou comprar o Bully Mas é só tipo Eu vou comprar o Bully Mas é Só pra fazer live Não é série Tipo Primeiro episódio Fica coisa até fácil Mas Nada é garantido Então o que vocês acham? Eu compro Bully Ou project cards? Ganhar Ganhar O que vocês acham? Galera Eu compro o Bully Só pra facilitar Ou se eu compro o project cards? Vocês deixem nos comentários E galera Eu vou estar trazendo Uma série nova Eu vou estar trazendo Detonado O que seria Detonado? É trazer o modo história do jogo Vamos supor Bully Tem uma história GTA 5 Tem uma história Mano Tem um monte Rainbow Six Tem Call of Duty Tem FIFA Eu acho que tem FIFA Tem Mano Tem outros tipos de jogos Então Deixa aí nos comentários Se vocês concordam com isso E é nóis Bom galera Eu vou estar terminando Esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Se vocês gostaram Deixe seu like favorito Se inscreva Se for No canal Para receber os nossos vídeos É nóis Falou E foi E foi